Olha, a gente sabe que na hora de vender o artesanato, uma embalagem bonita com a sua marca valoriza muito, não só o produto, mas também a experiência do cliente, né? Quando recebe aquele presente ou até a peça que ele encomendou com você. Foi pensando nisso que a Fábia Santos, ela veio aqui, vem aqui no nosso programa ensinar a fazer essa linda sacola personalizada pra você ter aí para comercializar. Fábia, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Rogerinha, muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui, eu vim de Itaperuna, estado do Rio de Janeiro. É mesmo? Sim. Olha, então eu vi que o sotaque é diferente. Quanto tempo você levou, é perto daqui de Aparecida? Não, são 12 horas de viagem. 12 horas? 12 horas. Você viajou 12 horas pra estar aqui comigo? Exatamente. Olha só, no carnaval ainda. E no carnaval ainda. E a primeira vez que você vem? Aqui no Faça Você a primeira vez. Que alegria, hein? Fico muito feliz, muitíssimo obrigado. E eu também, tá sendo um carnaval maravilhoso pra mim. Depois do povo de São Paulo, tem artesã de São Paulo que fala pra você, é muito longe, não sei o quê. Olha lá, veio 12 horas viajar aqui. Longe de nada. Muito obrigado, viu? Eu também que agradeço pelo convite, fiquei muito honrada. A gente fala da sacola, mas é um item tão importante que faz parte dessa experiência na entrega da sua encomenda, né? Isso. A sacola, assim como qualquer outra embalagem que a gente faz, quando a gente vai entregar o nosso produto, é um carinho a mais, né? É uma valorização do cliente por ele ter confiado na gente em comprar, né? Porque não é somente o comércio, mas a gente precisa encantar as pessoas. Surpreender, né? Isso, né? E esse carinho, esse capricho, essa surpresa, isso tudo agrega valor ao nosso trabalho, né? Perfeito. Por onde a gente começa, então? Então, Rogerinho, eu trouxe aqui, né? Já impresso, eu disponibilizei, tá? Lá no site, né? Isso, no nosso portal, a doce, no Instagram. Isso, disponibilizei tudo certinho pra quem quer já imprimir dessa forma. Também pode fazer a retirada e colocar a própria logo do artesão aqui, tá? Então, é muito simples. Nós usamos apenas, praticamente, três folhas de A4. Ó, frente, o verso e as laterais. Tá vendo, ó? Essas duas laterais aqui. Certo. Então, a gente faz a impressão numa impressora comum, ou então, a artesã que não tiver impressora em casa, ela pode pegar um papel colorido, pode usar um carimbo, carimbar logo dela e fazer a própria embalagem. Perfeito. É tudo muito simples e um custo-benefício muito grande, porque é um carinho e, ao mesmo tempo, um capricho. Realmente. É? E aqui é o fundo que eu imprimi, mas se a pessoa quiser usar um retalhinho de papel, pode também, tá? E que papel, só reforça pra mim, que papel que você fez? Não é uma sulfite, tem que ser um papel mais grosso. É, eu fiz um, num offset, 180 gramas. 180. Isso, mas no mercado tem vários outros papéis, assim, coloridos, que a artesã pode usar. Perfeito. Tá? Muito bom. E aí, vamos lá? Podemos começar. Podemos? Vamos lá. Então, o que que eu fiz? Fiz essa impressão, né? Imprimi. Aqui, eu já deixei as marcações, tá? Então, a gente faz o recorte aqui na lateral. Eu uso sempre régua, outra coisa, os materiais pra papelaria personalizada, encadernação. Quem tá começando, é muito, assim, fácil, porque você pode usar o que você tem em casa. O que tem em casa, né? Isso, você acha... Silete. Isso, você acha em papelaria, essa régua aqui. A dobradeira, se você não tiver, você pode fazer um vinquinho à mão mesmo. Conforme vai vendendo, vai adquirindo. Isso. Você vai fazer um corte aí? Isso, eu vou fazer um corte em diagonal aqui, mais ou menos, pra poder sinalizar, ó. Então, eu vou vir e faço esse corte aqui. Certo. Porque esse corte aqui, ele dá um acabamento na hora da gente poder fechar a nossa sacola, ó. Tá. Tá? Certo. Isso eu vou cortar em todas as partes? Isso, nas duas partes. Tá. Tanto na frente, ó, tanto nessa frente aqui, quanto nessa aqui. E aí, o que que nós vamos fazer? Agora, nós vamos vincar nessa marca aqui. Tá. Eu coloquei 4 centímetros de altura. Certo. Mas quem tiver em casa e quiser uma sacola maior ou menor... Só aumentar aí. Isso. Aumentar ou diminuir, tá? Certo. Então, aqui eu fiz um vinco. Eu peguei aqui um boleador, tá? Mas quem não tiver boleador em casa, serve agulha de crochê, serve uma caneta sem tinta, tá? Não vai deixar de fazer a sua própria sacola. Certo. Então, eu vinquei, vinco a parte de cima e vinco a parte de baixo. O que que eu faço? Como ela tem essa marquinha, a gente vinca depois da marca, que é pra não ficar aparecendo. Tá vendo? Ótimo. E aí, essa parte aqui, eu reforcei. Então, eu vou virar ela. E essa marquinha aqui, a gente já vai fazer um furinho, que é pra onde vai entrar a alça. Tá? Perfeito. Tá. Aqui, a mesma coisa. Aqui é o fundo. É onde a gente vai colar todas as laterais, tá? Tá. Aí, essa parte aqui da lateral, eu já trouxe adiantada, tá? Ela vai vir assim, ó. Recortar e recortar. Essa abinha aqui. E ela vai ficar desta forma aqui. Aí, o que que eu faço? Vinco aqui com a minha régua. Pego a minha régua. Faço o vinco. Ó. Faço o vinco aqui, aqui. E dobro. Por quê? Aqui é onde eu vou fazer a colagem pra poder montar a minha bolsinha, tá? Certo. Aqui, a mesma coisa. Eu vou vincar, que eu preciso disso aqui dobrado. E aqui no meio, também, eu vou fazer um vinco, tá? Então, aqui, ó, no molde lá no site, já tem essa marquinha aqui do meio, tá? Lembrando, Rogerinho, que essa lateral da bolsa é exatamente a metade de uma folha. Tá. Tá? Então, se a artesã não tiver... Não tiver o molde. O molde. Só corta pela metade. Isso. Só corta pela metade, tá? Ótimo. E aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui, ó. Eu já trouxe um passo a passo adiantado. Você trouxe? Trouxe. Não é esse que tá aqui, não, né? Não. Aí eu trouxe esse aqui, ó. Ela vai ficar... Ah, pra isso já tá com a união. Isso. Ela vai ficar assim, ó. Bem adiantado, ó. Certo. Vamos abrir aqui. Ó lá. Aqui, eu já colei, ó. Só cola branca? Só cola branca. Eu usei até cola aqui, ó, de silicone, que eu gosto demais dessa cola. Certo. Então, eu usei essa cola, eu acho que ela seca mais rápido, tá? E tem um custo-benefício muito bom. Tá. Então, eu usei... Eu colei nas laterais. Agora, eu vou fazer a última colagem pra vocês verem aqui, ó. Vou passar a cola aqui. Olha que legal. Uma ideia pra você que já trabalha com artesanato, com a venda, você ter a sua própria sacola. A gente sabe que se a gente vai mandar produzir personalizado, é feito em grande escala, então tem que ter um investimento muito grande. Isso. E também uma oportunidade pra você, de repente, oferecer isso pra outras artesãs, pra um comércio local da sua cidade, da sua região. Exatamente, Rogerinha, exatamente. E assim, quando a gente compra sacola em grande escala, eles não fazem um pagamento muito facilitado, né? Então, aonde torna-se tanto a quantidade, que é muitas... Quanto dinheiro à vista. Quanto dinheiro à vista. Então, ó, aqui, ó, dobrei e dobrei. Tá. Ó. Agora vai pro fundo? Isso, agora nós vamos pro fundo, tá? Certo. Aí, aqui no fundo, o que nós fazemos? Ó, vou colocar a limpezinha. Já dobrei aqui, já vinquei, ó. Ó. O vinco. Tá dando pra ver direitinho? Tá. Tá, né? Ó lá. Ó. Aí, eu vou passar a cola aqui, ó. Ó. Por quê? Porque depois eu vou reforçar. Com o fundo, tá? Passei a cola aqui, passei aqui. Pra aguentar peso, né? Isso. E por isso também que eu virei aquela aba, tá? A aba aqui que a gente vai virar. Ó. Aí, agora a gente faz assim, ó. Pega essa parte aqui, que é essa branquinha. Conseguiu pegar? Só tem uma dessa parte? Só. Só tem uma. É uma só, tá? Aí, o que eu vou fazer, ó? Eu vou passar aqui, ó. Lembrando que eu posso deixar o meio aqui, que ele fica com aberturinha, tá? Eu preciso de quatro folhas pra fazer essa sacola? Não, a gente precisa de três folhas. Três? Três folhas. Mas aqui é uma, duas, três. E o fundo? Isso. O fundo a gente pode aproveitar de um qualquer pedacinho que sobrar. Três folhas. Três folhas. O offset 180, quanto tá o pacote de 50, hein? Olha, na minha cidade é um pacote de 100 folhas e ele tá custando 15 reais. 15 reais? É, dá pra fazer em torno de 40 sacolas, mais ou menos. 40 sacolas com 15 reais. Isso. Olha só. Tá vendo? Aí agora, essa aba aqui... Sai 50 centavos cada uma? 55 centavos? Por aí. Faça as contas aí, Camila. É. Porque hoje, terça-feira do Carnaval, a calculadora tá de fogo. Não, é 40 sacolas, em torno de 40 sacolas. É uma média, tá? 15 dividido por 40. Né? 15 reais dividido por 40. Menos de 40 centavos sacola. Olha que legal. Pois é. Porque a gente usa basicamente o papel... 15 reais e 7 centavos. Que ótimo. Cola, que dá pra fazer bastante sacola e alcinha. Isso a gente tá falando só do papel, sem contar o seu trabalho e tudo mais, né? Isso. Legal, muito legal. É. Aqui, eu virei a outra. Mas se a artesã quiser uma sacola maior... Só deixar. É só deixar assim. Tá. Tá? E aí, aqui, eu virei. Ó. Agora eu vou... Já vinquei, como eu mostrei. Dobro tudo pra dentro. Ó. Isso aqui que eu tô fazendo rápido. Porque também deixa resistente a alça. Isso. Porque aí, por exemplo, se for uma peça mais pesada, ela não vai ter aquele problema de rasgar, tá? Que material que alça. Eu fiz... Eu gosto desse aqui. É, eu gosto também. Eu fiz com esse cadarço de algodão. Cadarço de algodão. Isso. Ó. Mas a gente pode... Tem um custo-benefício legal também? Tem. Tem um custo-benefício legal. Esse aí, eu não lembro quanto eu comprei, que eu comprei peça. Tá. Mas eu acredito que tá em torno de 25 reais. Aí é só passar e já tá pronta? Isso. Se a pessoa quiser um caprichozinho de colocar um ilhós... Ah, tá. Dá um acabamento, né? Isso. Se quiser dar um acabamentozinho aqui, ó... Fica bonito. Fica bonito, mas aí é uma questão de poder, né? Se a pessoa tiver em mãos... Mas aí a questão é ir melhorando. Vai fazendo a simples, ó... Aí eu venho com alicate, mas quem tiver balancinho também, quem usar costura... Peraí que eu errei aqui... Peraí que eu errei aqui... Nossa, que legal, né? É, ó... Muito interessante. Gostei bastante. Ó. Aqui, ó. Ó. Pronto. Só passar as alças. Isso. Aí eu já dei um nozinho... Ali na pronta, você colocou um lacinho, né? De renda. Isso. Pode dar uma incrementada. Pode dar uma incrementada. Fábia, muito obrigado, viu? Como chama a sua cidade? Itaperuna. 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 Muito obrigado. Pode passar a fitinha? Pode passar a fitinha? Pode passar que ainda tem um tempinho. Ainda tem um tempinho, ó. Aí a gente vai passar a fitinha. Tá dando pra ver aí? Ou eu tô escondendo aqui? Que é melhor, né? Isso. Ó, eu até fiz um nozinho aqui pra fora. Certo. Ó, que a gente pode fazer de vários jeitos, tá? Aqui, eu não sei se eu vou conseguir passar aqui, ó. Porque na hora eu... Mas você quer ajuda aqui do bolhador? Ai, é bom, né? Ó lá. Ao vivo é outra coisa, né? Ao vivo tudo acontece. Tudo acontece. Mas faz parte. Mas na hora da produção, a gente com calma. E cada um vai pegando o jeito, né? Conforme você vai produzindo. Isso. Olha, mas pensem nisso, viu? Você pode com uma impressora comum, doméstica... Comum, doméstica, fazer. Ou até mesmo, né? Fazer na cópia, na sua cidade, né? Tem aquelas gráficas rápidas... Sim, sim. Né? Que em quantidade elas cobram... Pode deixar, não tem problema, não. Tem, não? Já deu pra gente ver, entender. É, porque esse aqui eu amassei ele... Esse enroscou. É, enroscou. Eu quero, eu quero passar os seus contatos, mostrar os seus outros trabalhos. Você veio de tão longe nos prestigiar aqui. Então a gente reforça aí o convite, o carinho das pessoas também, pra acessarem o seu Instagram. Você dá aulas lá, vende peças. Fazendo peças, dou aula, trabalho com a economia criativa na minha cidade também. Olha que legal. Isso. Interessante, hein? Muitíssimo obrigado, viu? Depois você pode conversar com a nossa produção sobre esse trabalho que você faz de economia criativa. Sim. É curso? É curso e é um fomento para as artesãs que precisam gerar renda pra sobreviver. É um projeto, né, do governo da minha cidade. Isso, da prefeitura da minha cidade. Olha, isso aí já dá uma matéria, hein? Até uma matéria de empreendedorismo. Vem pra trazer esse projeto. Inclusive, nós estamos com um projeto lindo, que é o projeto Gestação. É um projeto em parceria com uma universidade da minha cidade. E a gente tá fomentando pra esses empreendedores que não têm capacidade poderem adquirir conhecimento e elevar o... Nós vamos atrás e vamos trazer esse projeto aqui. Fico muito feliz. Obrigado. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Beijo grande, viu? Obrigado.